Música Aqui é a Arena de Negócios Internacionais do Sebrae, da Feira do Empreendedor. Nesse espaço acontecem palestras e debates sobre como internacionalizar o seu negócio. E também nós temos atendimentos de vários parceiros, entre eles a Câmara do Canadá, a Câmara de Bruxelas, o eBay e várias consultorias. Temos também os parceiros institucionais do Sebrae. Apex Brasil, Investe São Paulo, Correios, SP Negócios, Fiesp, CCX e mais uma lista longa de mais de 40 parceiros. E uma grande novidade desse espaço em 2018, que é a realização de rodadas internacionais. Então aqui nesse espaço nós estamos trazendo compradores de outros países para comprar de empresas brasileiras. Essas empresas, inclusive, estão expostas aqui, os produtos dessas empresas estão expostos nas nossas vitrines. São 90 empresas de alimentos, bebidas, cosméticos, higiene pessoal, que estão negociando diariamente produtos com o exterior. Essa é a grande novidade desse espaço, que é a realização de negócios efetivamente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti